Aí tem uma outra notícia, uma reportagem que saiu na coluna do Capelli, gente, sobre essa indecisão do PSOL sobre apoiar com cargos ou não o novo governo, né? O ponto de discórdia seria essa aproximação entre PT e Centrão. E como é que fica essa situação? A gente até conversou agora há pouco com um cientista político, né? E ele falou que até, de repente, se manter mais neutro ali o PSOL, a gente falou também do PDT, foi isso? PSOL e PDT, né? Se manter mais neutro até para fazer um pouco esse lado quase que de uma oposição e podendo criticar alguns feitos do novo governo. Bom, qual que é a tua avaliação sobre isso? Bom, o PSOL, a principal figura do PSOL hoje, no âmbito nacional, é o Guilherme Boulos, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo dois anos atrás, teve uma votação muito boa, ficou em segundo lugar. Já na eleição presidencial de 18, foi o candidato do PSOL, entrou em tema projeção nacional e defende, ele é o principal defensor, da participação do PSOL com cargos no governo Lula. Até porque ele próprio é um dos cotados para assumir. Sim, ele está na equipe de transição, né? Acho que é do desenvolvimento regional, gente? Qual que é a equipe de transição? São cidades, né? Ele está em cidades, é isso. A gente também não pode esquecer que ele foi o deputado federal com mais votos, né? De São Paulo, deputado federal com mais votos de São Paulo. E aí, então, ele pensa dessa forma. Até porque ele deve ter a chance de ter um cargo ali. Ministério, exatamente. Ele até sugeriu a criação de uma secretaria de periferias dentro do Ministério das Cidades, mas esse é um ministério muito concorrido, tá? O Ministério das Cidades, ele é cobiçado pelo PSD, tem nomes do próprio PT que também querem, tem o PSB de bola com o Márcio França, o PSD do Kassab. Então, é um ministério pesado que muita gente no entorno do Lula acha que tem muita estrutura para o tamanho da representatividade do PSOL. E, por outro lado, assumir uma subsecretaria, uma secretaria de periferia seria o contrário. O Boulos é muito grande para assumir uma secretaria. Então, ainda, o PT busca equacionar qual seria o ministério do tamanho do PSOL, do tamanho do Boulos. Mas, o que acontece? A gente lembra que o PSOL, ele surgiu da dissidência do PT. Eram petistas insatisfeitos com o partido que criaram o PSOL. E, nessa verve, muitas pessoas dentro do partido, como a líder Samia Bonfim, o vice-líder Glauber Braga, lideranças da Câmara dos Deputados aqui em Brasília, são contra o partido assumir cargos no governo do PT, diferentemente do Boulos. Por quê? Eles acreditam que o PT já está muito próximo ali, perigosamente próximo do Centrão. Sobretudo do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que busca o apoio do PT para permanecer no poder na eleição de fevereiro. Ou seja, eles acham, olha, o Centrão gosta de cargos, o Centrão tem muitas denúncias de corrupção. Então, como é que a gente vai integrar com cargos um governo que, se a gente tiver que denunciar, como é que vai fazer? Participando. A gente vai denunciar e está lá o Boulos no ministério? É complicado. Então, essas lideranças do pessoal avaliam que não é o momento de integrar o governo Lula com cargos. Claro, vai integrar ali uma base de apoio, vai votar as principais pautas, mas não andar de braços dados. O que é, Capelli? O próprio presidente eleito, Lula, disse que não seria um governo exclusivamente PT, né? E sim, de coalizão. A gente não pode esquecer que o vice dele é o Alckmin, né, gente? Exatamente. Então, de fato, eu acho que não tem nem muito o que discutir sobre isso, né, de cargos. Mas, enfim, também estamos acompanhando essa situação. E aí eu também quero falar com o Capelli, pessoal, a respeito da PEC da transição, né? Nós estamos acompanhando hoje um dia muito importante para a PEC da transição. Nós piscamos, né, a CCJ, a discussão da CCJ, e aí fica a expectativa do que vai acontecer. E aí eu vou perguntar agora para o Capelli quais são as principais dificuldades, né, que o novo governo deve enfrentar em relação ao texto enviado ao Senado. Tem a discussão do prazo, tem a discussão do valor, enfim, são várias, mas quais seriam as principais? Olha, a discussão em torno do prazo é o que está pegando mais, né? A PEC inicialmente fala em dois anos, lembrando que o desejo do governo Lula é que fosse por quatro anos durante todo o governo. E como não há nenhuma chance de consenso disso por meio da agora oposição à Lula, enfim, reduziu-se para dois anos, né, no valor de 98 bilhões de reais, que permitiria um fôlego, né, para uma reestruturação do governo e também Bolsa Família, investimentos sociais. E qual é a dificuldade? Principal é essa do prazo. O governo tenta pelo menos prorrogar de dois para três anos, mas isso ainda também não está garantido. E por outro lado, os parlamentares do partido do Bolsonaro estão agora tentando embarreirar a votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para aumentar o poder de barganha com o futuro governo Lula. Então ainda não se sabe se o texto da PEC será votado hoje no plenário, se sairá da CCJ para o plenário, ou se antes haverá discussão, um debate público, como pleiteia, por exemplo, o senador Carlos Portinho, líder do PL, partido do Bolsonaro. Lembrando um detalhe bem interessante, que o próprio núcleo do Bolsonaro avalia, importante aprovar essa PEC, porque com o dinheiro, parte desses bilhões que ficariam fora do teto de gastos, serviria para pagar as despesas do Bolsonaro relacionadas ao 2022. Ou seja, parece até um contrassenso, pessoas da base do governo querendo criar caso para votar a medida, e por outro lado, o Bolsonaro depende da aprovação da PEC para honrar compromissos fiscais de 2022.